Bom dia! Com essa cara toda Hoje é o dia das fotos da Luísa E eu decidi gravar o dia Pra guardar de recordação Né, filha? Fala, bom dia! Minha filha linda! Bom dia toda descabelada Da mamãe, da Luísa Luísa é muito beijoqueira Toda hora ela quer beijar Que delícia! E é isso! Hoje eu vou gravar o dia pra vocês E pra mim também Guardar de recordação Pra postar alguma coisa no meu canal Ei, filha! Ei! A gente tá aqui na sala No chão da sala Porque nós dormimos aqui hoje Né, filha? Porque o colchão do meu quarto Tá muito ruim Então quando a gente dorme lá A gente acorda todo mundo Com dor nas costas Então agora a gente Por enquanto vai dormir na sala Eu ia comprar um colchão novo E é isso, gente Depois eu venho falar mais Com vocês quando tira Com a minha dignidade recuperada Olha quem é Ai, meu Deus! Vai arrebentar o cordão Quem é a princesa mais linda Da mamãe Que vai fazer os master cake Hoje Mamãe tá experimentando a saia E ela vai arrebentar esse cordão, senhor Filha, não puxa Ela quer tirar Deixa a mamãe tirar Mamãe tira Pronto Mas vê se não tá linda essa saia Essa saia de princesa Que vai fazer os master cake Já tomou banho Já cagou Agora a mamãe tá experimentando a saia Que a gente fez ontem Improvisada Eita, que ela não tá gostando não, gente Tá gostando não, filha? Não, filha Você tá igual uma princesa Gostei pra vocês a criança dormindo Não dormiu nem 10 minutos Foi só o tempo de eu tomar um banho E a criança já tava acordada Aqui, filha, olha Agora a mamãe vai ter que dar um jeito De arrumar a casa, né? Com o neném mesmo Porque o neném tava dormindo Acordou Né, filha? Dormiu nem 10 minutos Agora já são 9h40 Da manhã A gente acordou cedo A Luísa já fez muita bagunça Agora vou arrumar a casa E ajeitar as coisas Pra poder a gente levar Né, filha? Ajeitar a bolsinha dela Solta a corda da mamãe Vai prender o seu cabelo Vai prender o bebê-lo Vai, bichinho Que bichinho mais lindo Tô falando que ela é muito beijoteira Toda hora ela quer me beijar Então vamos lá Que mamãe vai arrumar a casa Tô falando que ela é muito beijos Gente, eu vou te subir E ajeitar a casa Seu cabelo Falsinha Vai, bichinho mais Vai, bichinho mais Veja, ouvir o novo Oi gente agora eu tô aqui sentada no chão da sala no colchãozinho porque a gente ainda não tem sofá por enquanto mas já já nós vamos ter nome de Jesus e eu tô aqui sentada como se não tivesse nada pra fazer porque simplesmente minha filha acha que me manda Luísa ela não deixa eu levantar pra arrumar a casa eu ficar aqui sentada com ela e ela tá ali brincando tá tudo bem mas se eu levantar daqui pra ir fazer as coisas ela começa a chorar simplesmente começa a fazer o escândalo dela ela quer ficar agarrada com a mãe o dia inteiro consegui dobrar as cobertas né até filmei e agora tô tentando arrumar a sala que tá uma zona mas ainda não consegui porque a princesa ainda não deixou então vou fazendo as coisas assim devagarzinho quando ela tá dormindo eu faço tudo rapidinho mas quando ela tá acordada eu fico assim embromando faço uma coisa ali aí dou uma atençãozinha pra ela aí faço outra coisa aqui e é isso tô aqui sentada ansiosa já já são umas 10 horas agora e as fotos tá marcada pras 4 mas a gente vai sair de casa umas 3 umas 3 horas que eu ainda vou no centro resolver umas coisas e depois nós vamos lá pra praça que nós vamos tirar foto lá na praça vai ser ensaio externo e é isso e o marido não tá trabalhando só vai chegar em casa mais tarde nós estamos aqui eu e a princesa ela tá ali brincando e eu tô aqui olha isso essa criança arteira é arteirinha né enquanto a mãe quer fazer as coisas a criança fica assim a mãe tá aqui no mesmo lugar consegui almoçar, ver almoço pra Luísa a prima do meu marido veio aqui segurou ela pra mim conseguir lavar a louça e varrer a casa rapidinho porque ela é muito chorona se eu sair daqui o choro é certo então já almocei dei almoço a ela falta só passar um pano na casa e arrumar a bolsa dela que eu ainda não arrumei ainda falta isso nós estamos aqui a arteira Luísa filha desce daí que você vai cair olha isso gente olha isso vê se eu posso com isso andar ainda não tá andando não vai fazer um ano semana que vem e andar sozinha ela ainda não anda não mas já já creio que ela já vai estar andando sozinha né ela segura assim na mão e vai mas tem que ficar dando a mão pra ela toda hora sim sozinha ela só ainda tinha fica em pé já dá um espacinho mas não anda anda sozinha não né filha ela tá olhando mamãe tá falando de você filha cria arrumada mamãe arrumada partiu cala partiu vou botar um laço nessa cabeça beijos tchau aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.